Abre! Estás me a ouvir? Oi! Espera! Eu usei... A que é que a personcha está na televisão? Fala agora! Está-se bem ou o que? Foda-se! Se eu ficar na tua vida, eu vou ficar na verdade, eu vou ficar na verdade Mas porquê? Isto está muito forte velho, isto foi muito bom Este jogo está a ser muito bom Tá, boa Está mesmo muito bom Tem relação nas torres Poxa, experimenta ali gachos, se tem merda ao meu monitor Para ver se tem merda com o outro 117 rockets O que é isso? 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 Tão bom